Pessoal, Gabriel Miranda aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo falando para vocês sobre materiais que nós normalmente utilizamos na nossa prática clínica como fisioterapeutas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre materiais para acadêmicos. Nesse vídeo eu falava sobre alguns materiais importantes para as pessoas que estão começando na faculdade de fisioterapia, como livro, jaleco, enfim. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou falar sobre materiais que nós usamos no nosso dia a dia, tá bom? Então fica comigo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Lembrando que para todos os materiais que eu citar, vão ter links de promoções da Amazon aqui embaixo. E comprando esses equipamentos por lá, você sempre pode ajudar o canal a continuar crescendo. Uma coisa que eu quero deixar muito clara também é o seguinte. Você não precisa ter todos esses materiais simultaneamente consigo para que você possa oferecer um serviço de qualidade. Esses materiais são ferramentas de trabalho que facilitam alguns aspectos da sua terapia. Mas sem sombra de dúvidas, você não precisa ter todos eles para garantir que você vai ser um bom fisioterapeuta. Você pode ir adquirindo os materiais aos poucos. Você muitas vezes, dependendo da área de atuação, nem vai precisar de todos esses materiais, tá bom? Então tenha isso em mente. Analise com critério os materiais que realmente você vai precisar. E assista esse vídeo até o final para garantir que você saiba de todos os materiais que eu separei aqui para vocês. O primeiro item da minha lista é um aparelho de pressão. Isso é muito importante. O esfignomanômetro é um equipamento que não pode estar separado do fisioterapeuta. Muitas vezes, os nossos pacientes, eles têm uma série de comorbidades, como por exemplo, hipertensão. E nós precisamos avaliar esse paciente antes, durante e depois do tratamento para garantir que nós não vamos suplementar esse paciente a um esforço excessivo e dessa forma entrar numa intercorrência clínica, tá bom? Então é muito importante que você avalie a pressão do seu paciente, como eu falei, antes, durante e depois do atendimento, sempre que possível, para que você tenha um parâmetro objetivo e mensurável dessa variável, que é a pressão arterial, tá bom? Então, aparelho de pressão é super importante. Muitas vezes, nós não temos na casa dos pacientes a nossa disposição, então a gente precisa ter o nosso. E junto com o aparelho de pressão, não podia faltar, é claro, um estetoscópio. Um estetoscópio é aquele aparelhinho que nós colocamos no ouvido e usamos para a auscuta cardíaca, a auscuta pulmonar. Então, ele é muito importante também, principalmente durante esse momento de avaliação do paciente, onde você está investigando algum sinal clínico com o seu paciente, tá bom? Um estetoscópio de qualidade, ele é super importante porque ele facilita muito a sua auscuta pulmonar ou cardíaca. Ainda dentro do cenário da avaliação, o oxímetro é um equipamento super importante. Eu já falei dele no vídeo lá para acadêmicos e ele continua sendo muito importante aqui no vídeo dos profissionais, onde nós utilizamos esses equipamentos sim, diariamente. O oxímetro, ele é um aparelhinho que nós colocamos na ponta do dedo e nos auxilia a avaliar os batimentos cardíacos do nosso paciente, tal como a saturação de oxigênio. Então, é um aparelhinho super importante para que você tenha consigo o tempo todo. É um aparelhinho que também, se você puder ter um de qualidade, ele vai facilitar muito o seu trabalho e vai fazer com que você fique tranquilo, de mente limpa, que o seu paciente está se sentindo bem realmente, que ele está bem, que ele está saturando bem, que o batimento está ok. Bom, vamos mudar então um pouco o cenário. O próximo equipamento é um equipamento que nós usamos muito comumente para exercícios com os nossos pacientes, que são os terabandes, ou seja, equipamentos de resistência elástica de uma maneira geral. Esses equipamentos, eles são muito interessantes porque a resistência elástica já é comprovadamente pela literatura uma resistência que se equivale a resistências gravitacionais com pesos, com halteres, com anilhas. Então, a gente pode sim pensar em traçar um programa terapêutico de fortalecimento muscular único e exclusivamente utilizando resistência elástica ao nosso favor. Existem vários tipos de resistências elásticas que você pode utilizar. Nós temos aquelas terabandes, aquelas bandas fininhas, aquelas fitas que têm uma de cada cor e elas vão ficando cada vez mais resistentes de acordo com a evolução das cores. Nós temos em formato de tubo, nós temos até mesmo uma marca brasileira que fabrica tubos elásticos com ganchos na ponta que facilitam muito o nosso trabalho. O nome dessa marca é Elastos. Eu vou deixar o site deles aqui na descrição para vocês. Então, esses equipamentos, eles são sim muito importantes para a nossa prática clínica. Além disso, eles são muito leves, fáceis de se carregar para um lado e para o outro. E dessa forma, você obviamente não precisa ficar carregando aí muito peso, como anilhas e halteres. O próximo item é um IREX, ou seja, aquele estofadinho no qual nós colocamos o paciente em cima para fazer algum trabalho de equilíbrio, algum trabalho em superfícies instáveis. Esse equipamento, ele é muito interessante também de ser utilizado por nós, principalmente para pessoas que trabalham com idosos, que precisam em determinado momento da terapia trabalhar em superfícies instáveis. Então, esse material, ele é muito interessante também. Ele é relativamente muito fácil de se carregar para cima e para baixo, porque ele é leve. Por não ser tão portátil, tão pequeno, é claro que ele pode ser um pouco inconveniente de se transportar em ônibus, ou metrô, ou trem, enfim. Mas se você é um fisioterapeuta que tem um carro, que se desloca com seus equipamentos, o IREX, ele é super versátil de se ter no seu arsenal de equipamentos. O próximo equipamento é uma menção honrosa, é o Respiron. O Respiron, ele é um equipamento que deve ser utilizado individualmente para cada paciente. Você não pode ter um Respiron e usar com vários pacientes. O ideal é que você indique o seu paciente para que compre um, tá bom? É claro, caso seja necessário. Ele é um equipamento que ele é utilizado para treino respiratório, ele é relativamente bem barato, vende-se em farmácias, e ele é comprovadamente eficiente para o treino respiratório, tá bom? É um equipamento no qual você modula a dificuldade de acordo com o ajuste que tem nele, e a pessoa tem que puxar o ar fazendo força inspiratória para levantar as bolinhas do aparelho. E aí, é claro, conforme você faz o ajuste de dificuldade, a pessoa pode levantar com facilidade ou com muita dificuldade, de acordo com o que você setou de adequado para ela. O próximo equipamento que está muito na moda hoje é um equipamento que se chama pistola de liberação miofacial. A liberação miofacial é muito presente na vida dos fisioterapeutas, principalmente que trabalham com a parte traumato-ortopédica, e dá para você fazer a liberação miofacial sem problema algum com as suas mãos. Mas, com o passar do tempo, surgiram alguns equipamentos que facilitam muito o trabalho do fisioterapeuta nesse sentido, que faz com que nós economizemos muita energia e economizemos o nosso corpo também. As pistolas de liberação miofacial estão cada vez mais populares, muitas pessoas compram sem nem mesmo ter uma indicação para utilizá-las, mas se sentem confortáveis utilizando, se sentem bem, e elas realmente são equipamentos muito interessantes para o uso na clínica do dia a dia com os pacientes que têm necessidade de liberação miofacial. E ainda falando sobre liberação miofacial, nós temos também as ventosas. A ventosa terapia é uma ferramenta relativamente importante e interessante no cenário da liberação miofacial. Existem diferentes modalidades do uso da ventosa terapia. Eu tenho um kit de ventosas aqui que eu gosto muito dele, eu sempre deixo ele separado para as situações na qual eu preciso trabalhar com liberação miofacial com os meus pacientes. O próximo equipamento do qual eu vou falar é a bola suíça. A bola suíça é um equipamento muito interessante também, você pode utilizar com diversas finalidades. Existem bolas suíças de diferentes tamanhos e que obviamente vão se aplicar para diferentes tipos de pacientes, tá bom? Você pode utilizar as bolas suíças como um equipamento para que seu paciente se sente nela e dessa forma você consiga trabalhar estabilidade de tronco enquanto executa uma função com membros superiores, por exemplo. Você pode ter uma bola suíça um pouco menor e utilizá-las para a mobilidade dos membros inferiores. Então, bolas suíças são bem coringas, você pode utilizar com diversos objetivos com seus pacientes. Caso você tenha um carro, fica muito mais fácil de transportá-las. Caso você esteja trabalhando dentro de um ambiente de clínica, é quase que obrigatório você ter uma bola suíça à sua disposição. Os próximos dois equipamentos que eu vou mencionar não são equipamentos que fazem parte da minha rotina diária. Eu não tenho uma predileção muito grande por esses equipamentos, mas eu tenho que mencioná-los porque eu sei que eles são muito presentes na vida de muitos fisioterapeutas que são os aparelhos de ultrassom, os aparelhos de eletroestimulação como o TENS e o FACE, tá bom? Existem diversas finalidades pelas quais o fisioterapeuta pode optar por usar o ultrassom. Muita gente usa para manejo de dor, muita gente usa para até mesmo fins estéticos, o ultrassom no caso, para trabalhar cicatriz, enfim. Existem diversos tipos de objetivos para o uso do ultrassom de acordo com quem usa. Eu, Gabriel, não gosto muito de usar esses equipamentos na minha rotina porque eu acredito que, de acordo com a literatura, pelas comprovações científicas, nós temos estratégias mais interessantes até mesmo para o manejo da dor, enfim. Então, eu gosto de usar outro tipo de abordagem terapêutica aquém do ultrassom, por exemplo, tá bom? Mas ele é muito presente na rotina de muitos fisioterapeutas, principalmente da parte ortopédica, então eu vou mencioná-lo aqui nesse vídeo. Tal como o TENS, o FACE, enfim, os eletroestimuladores de uma maneira geral. Na Neuro, a gente até usa bastante o FACE, não tanto utilizamos a eletroestimulação para manejo de dor, mas eu sei que tem muita gente que usa com esse objetivo de manejo de dor, mas, mais uma vez, eu falo, esses recursos eletrotermofototerapêuticos, eles não são vitais para o manejo da dor, para você, enfim, conseguir melhorar realmente a longo prazo a dor do seu paciente. São recursos que vão melhorar momentaneamente os sintomas para que você consiga trabalhar melhor com os seus pacientes. E aí, talvez, valha a pena você cogitar a possibilidade ou de você ter o seu aparelho e alugar para o seu paciente que está precisando naquele momento, ou então você orientar o seu paciente a comprar um equipamento que seja dele, tá bom? Mas fica aí a menção também desses dois equipamentos, um eletroestimulador e um ultrassom. O laser, por sua vez, ele já tem bastante comprovação de que é eficiente ao que se propõe no processo de recuperação tessidual. Então, eu indico, sim, o uso de laser, principalmente para os pacientes que estão em pós-cirúrgico, em momentos que existe a necessidade de uma recuperação tessidual. Então, o laser, eu vou deixar aqui uma menção importante a ele, que é um equipamento que realmente vale a pena ser utilizado no momento certo com o seu paciente. Eu falei das resistências elásticas mais cedo, mas é claro, você pode, sim, ter no seu arsenal de trabalho caneleiras e halteres que funcionam como resistência gravitacional para diversos exercícios com o seu paciente. As caneleiras, elas vão ser úteis para você prender nos membros inferiores do seu paciente, mas você também pode utilizá-las nos membros superiores. Agora, os halteres, eles são especificamente para o uso de membros superiores, é claro, né? Enfim. Mas fica aí essa menção também de equipamentos que são muito comuns de serem encontrados na nossa prática clínica diária, halteres e caneleiras. Se você é um fisioterapeuta que atende pacientes a domicílio, em um determinado momento você pode começar a sentir falta de ter uma maca para atender o seu paciente. Às vezes porque atender o paciente na própria cama dele, às vezes é muito instável, você não tem muita firmeza para fazer determinados exercícios, alguns pacientes não se sentem confortáveis em deitar em tatames no chão. Então, em um determinado ponto, você pode, sim, querer adquirir uma maca portátil, tá bom? Dessas que você dobra, leva embaixo do braço, chega na casa do paciente, abre, monta ela, o paciente deita em cima e você trabalha normalmente. Elas são importantes para caramba na nossa prática clínica, dependendo do tipo de paciente, mais uma vez, elas são ainda mais importantes. Então, vale a pena você dar uma conferida nos preços de marcas portáteis, dar uma olhadinha aqui no link da descrição, que elas podem salvar a sua vida em um determinado momento. E agora, de volta ao processo de avaliação do seu paciente, quando você está avaliando o seu paciente, é muito importante que você tenha à sua disposição o martelo de reflexos, que te ajuda a identificar algum tipo de hiperreflexia ou hiporreflexia. Alguns martelos de reflexos já vêm com uma agulha e com um pincel embutidos para que você possa avaliar simultaneamente também a dor e a sensibilidade do tato protopático dos seus pacientes, tá bom? Então, vale a pena você ter, obviamente, um martelo de reflexos no seu arsenal para sempre que você for avaliar um paciente, você ter acesso facilmente aos reflexos e também à sensibilidade do seu paciente. Da mesma forma, o goniômetro é um aparelho que pode ser muito interessante de que você também tenha no seu arsenal. Ele, por sua vez, tem como objetivo avaliar a amplitude de movimento de uma determinada articulação do seu paciente. Então, esse é um dado vital para a avaliação dos seus pacientes, até para que você tenha parâmetros quantitativos para comparar o antes e o depois do programa de reabilitação. Com o goniômetro, então, você consegue avaliar o ângulo que o paciente consegue alcançar de mobilidade articular de um determinado segmento. Para finalizar a parte de avaliação, eu vou citar aqui o diapasão, que ele é utilizado para avaliar a sensibilidade vibratória dos seus pacientes, tá bom? É muito presente na avaliação de pacientes neurológicos. Você bate com o diapasão e posiciona ele sobre uma superfície óssea, como, por exemplo, o do maléolo, e avalia se o paciente está com algum tipo de alteração de sensibilidade vibratória. Estamos chegando ao fim. Vamos lá. O próximo equipamento do qual eu vou falar são obstáculos, né? Daqueles que você consegue montar circuitos para trabalhar com o seu paciente. Pacientes idosos se beneficiam muito desse tipo de equipamento. Pacientes com parque são pacientes que precisam treinar dupla tarefa. Então é muito interessante que você tenha consigo esses equipamentos que lhe permitem montar um circuito de obstáculos, como cones, aquelas fitas que formam como se fosse uma escadinha no chão horizontal. É muito interessante esse tipo de equipamento. E como você pode esperar, tem links aqui na descrição para esse tipo de material também. E por fim, um equipamento que é super coringa, que vale a pena você ter, independente da situação, são os steps, né? Você encontra por aí steps de diferentes alturas, de diferentes tamanhos, né? De comprimento, enfim. Você encontra steps de vários tipos. E eles são muito interessantes para trabalho de equilíbrio, para trabalho de força, para trabalho de endurance. Você pode utilizá-los com vários objetivos, para trabalhos especificamente funcionais. Então vale a pena você também ter no seu arsenal um step para que você leve para cima e para baixo consigo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu citei aqui para vocês alguns equipamentos que são vitais e que são muito comuns de serem utilizados na nossa prática clínica diária como fisioterapeutas. Se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários. Se ficou com dúvida de algum, deixa aqui nos comentários. E, óbvio, eu não poderia deixar de pedir para você se inscrever e dar um like aqui no vídeo, tá bom? O canal está crescendo, eu agradeço muito e peço a sua ajuda para continuar mantendo o canal nessa direção. E também, óbvio, o seu like faz com que esse conteúdo alcance mais fisioterapeutas como eu e vocês, tá bom? Eu sou o Gabriel Miranda, eu vejo vocês possivelmente amanhã. Um forte abraço e tchau!